Salve, salve moçada! Aqui quem fala é o Reginaldo e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Among Us aqui no canal, galera. E hoje eu apresento a vocês a função do Ocultista Neutro, galera. E como que funciona? Vou ser um jogador neutro onde eu posso assassinar tanto matando quanto enfeitiçando, galera. Ou seja, o primeiro abate eu mato, o segundo abate eu enfeitiço e assim vai por diante, vai trocando enquanto eu vou matando. E eu sou um neutro, galera. Eu não trabalho por ninguém. Vai ter glutão, vai ter impostores, então praticamente vai ser a nave toda contra mim, né? Então é isso, chamei o pessoal aqui do meu Discord pra jogar, até o gato aqui tá todo maluco que indo jogar. Inclusive o link do meu Discord tá aí na descrição se você quiser participar das salas. E a meta de hoje, galera, a meta de hoje vai ser facíssimo, tá? Eu quero ver quantos likes vocês conseguem chegar. A meta de hoje vai ser mil likes, galera. Mano, em quanto tempo vocês conseguem bater essa meta de mil likes, né? Vamos ver. Então é isso, sem mais delongas. Sim, bora pro vídeo. Mas antes de começar o vídeo, eu quero apresentar a vocês a Rede dos Coins, que é uma loja que vende gift cards com o menor preço que tem. Lá você vai achar pra Steam, Playstation, Xbox e também para vários jogos e assinaturas, como Netflix, Discord, Spotify, etc. Então, cara, não perde tempo. Você tá procurando um gift cards? A Rede dos Coins é o melhor que vai te oferecer com o menor preço e sem problema algum. Acessa lá e é isso. Simbora pro vídeo. Bom, primeira parte daqui começando. Esqueci de começar a gravar, né? Mas é isso. Vamos nessa. Mano, o meu modo atual tá em como matar, mano. Isso aqui vai ser complicado, cara. Pior que eu não posso nem matar eles aqui, mano. Os caras tudo andam junto, mano. Olha lá, o Chris é o... É o carinha lá do... O guardião, né? Que virou o médico agora na tradução. E ele me deu o escudo. E vamos nessa. Ah, mano, o atual doador aí, cara. Ó. Beleza. Beleza. Mano, agora eu tenho que matar alguém, galera. Eu podia dar um selfie aqui. Um selfie ia ser muito legal. Né, Cachuzinho? Meu Deus. Nossa, risquei muito, galera. Mano, eu vou fechar um upload aqui, galera. GG. Agora eu consigo amaldiçoar, galera. E como que funciona? Ai, meu download foi muito rápido, cara. E como que funciona o meu upload, galera? Ó, o meu upload não. Meu amaldiçoamento. Eu posso matar a pessoa na reunião. Ela vai morrer depois que a reunião acabar, cara. Ih. Onde? Corpo na navegação. Mano, ninguém viu o corpo na cafeteria. Sério? Rede coletor de almas? Nem tem coletor de almas. Coletor de almas. Deixa eu ver. Aí, desabilitado aí, ó. Desabilitado. Inclusive, se vocês quiserem que eu grave essa função, galera. Como coletor de almas, você vota em jogadores para prever a morte deles. Se sua previsão estiver correta, o alvo morrer na próxima rodada, você ganha o mal dele. Aí eu tenho que ter o número necessário para almas para ganhar. Se vocês quiserem que eu traga no canal, fala aí. Bom. Aqui é skip. Mano, eu não gosto de mandar salve geral. Eu gosto de atacar. Não gosto de salvar ninguém. Aí, ó. Skip. Até agora nada do cajuzinho que caiu, né, mano? Os caras conseguem cair mesmo. Toda hora estão quitando, né? Os caras ruins. Será que eu não tinha médica? É isso. Agora eu consigo amaldiçoar, mano. Eu espero que não rola em morte ainda, cara. Beleza. Oi, Lima. Beleza? Será que você impostou, Lima? Eu podia te amaldiçoar aqui, né? Anem, cara. Atordoador, bicho. Tá, acho que eu vou... Olha esse Lima... Não, eu vou seguir ele. Vou seguir ele. Não, eu vou seguir você, cara. Nossa, eu vou te seguir só porque... Nossa, eu vou te seguir muito. Eu não vou envenenar ele, não, galera. Vou seguir ele só para ele ficar em choque. Porque eu não posso envenenar na barriga que os caras ficam... Olha lá. Olha lá. O cara está em choque. Olha, beleza. Vou seguir o Lima aqui agora. Olha lá. Está com medo ele. Vai apertar o botão? Não vai nada. Ah, apertaram. Beleza. Beleza. Não queria tentar matar alguém, mas os caras apertam o botão. Onde? Tá, galera. Eu amaldiçoar. Dá isso aí, galera. Olha lá. Ele está com a cruz, coitado. Bota no laranja. Eu vi matar. Viu matar e por que não rebotou? Super Pão passou por mim e apareceu uma cruz. Ihhhh... Será que é o Super Pão? Achei que sou burro? Eu acho não. Tenho certeza. Mas tudo bem. Você lembra daquela vez que eu acusei o Ark, né, Rage? Não lembro. Não lembro. Tá, gente. É para votar em quem? É para votar em quem? No cara que viu matar? Ou no Super Pão? Mano, eu vou votar no Super Pão. Porque não é possível. Os caras trocam de assunto no meio da reunião. Skip. Olha lá. Meu Deus. Deixaram o cara morrer. Incrível. Nossa, gente. Tem uma cruz em mim. Os caras. Dane-se. Vamos skip. Gente, o Super Pão passou por mim e eu tenho uma cruz. Dane-se. Skip. Olha lá. O cara sumiu. Ah, mano. Muito bom. Agora eu só posso matar, galera. Bom, se eu matar, eu posso ter a opção de amaldiçoar. Eu quero matar o mais rápido possível. Será que se eu entrar no duto, o tempo do Codão rola? Não rola. Só para saber mesmo. Vamos lá. O Milu aqui. Ai, mano. Olha esse Milu, cara. Será que não postou vivo ainda? Acho que tem. O Pantam. Super Pão. Tá. Eu queria matar alguém aqui agora. Não tem ninguém aqui para cima? Para me dar um self-izão? Olha lá. Tem um Eric cara de fakes. Olha lá. Vou tentar matar ele. Vou tentar alcançar ele e matar ele. Ele está aqui na ligação. Beleza. Olha ele aqui, cara. Já é com você? Ótimo. Bom, aqui é GG, né? Eu queria sabotar, mas... Ó, o João. Ai, cara. Tem muita chance de eu morrer, né, galera? Eu queria saber quem é os impostores. Eu podia usar o Zoom para saber quem é os impostores? Podia, mas é errado, né? Eu só uso para tentar matar alguém. E aí? Tá. Acho que eu vou colocar a maldição no Lima. Beleza. Vou colocar aqui no Lima, né? Ó, coloquei no Lima, galera. Beleza. Será que ele vai apertar o botão? Ai, mano. Não sei. Mano, não está rolando morte não, galera. Será que eu matei os impostores? Beleza. Safe. Ó, eu estou com o Lima aqui. Eu podia matar ou dar um self-report aqui, né? Ai, preciso dar um self. Preciso dar um self agora. Agora. Preciso dar um self agora. Self-report. Agora. Ah, mano. Não vai reportar o corpo. Não deu nem self. Nossa, mano. Olha isso, cara. Ah, mano. Eu queria matar a galera. Eu não matei o Chris porque o trabalhador estava vendo. Beleza. Ai, mano. E aí? Onde? Onde? Mano, rolou quatro mortes, cara. Meu Deus. Gente lutando, né? Pois é, pixelar. Você viu algum corpo na elétrica? Ou na Mad Bay? Por que que eu lutaria? Segurança, ele fez isso. O tanto de kill cruzes. Mano, mataram até o Lima, cara. Gente. Vota no superpão. Vocês ignoraram. Vocês ignoram o fato do carinha que foi amaldiçoado e acusou o superpão. Isso. Vota aí. É advogado. Não vai entender. Do palhaço. Ah, tá. Entendi. Mas aí. É só votar, né, galera? Isso. Mano, se não for o superpão, pode ser o Zflower. Olha lá. Pirou, mano. Tem um impostor Zflower. Mano. Será que eu mato outra pessoa, tipo o trabalhador em si? Aí eu meio que fico vivo no final pro pessoal confiar em mim. O pessoal não confia em mim. Eu podia matar o impostor e amaldiçoar o trabalhador, cara. Ah, mas aí amaldiçoar tem que acabar pra... É o Cris. É o Cris. Nossa, olha o jeito que ele fechou a porta. É o Cris. Né, Cris? Né, Cris? Ah, seu pilantra. Ah, mano. E agora? Será que era o Cris mesmo? Eu vou tentar dutar. Ah, não. Não vou tentar dutar, não, galera. Pô, sim. Minha maldição não funciona. Vou fazer a luz. Beleza. Fiz a luz. Meu Deus. Como que eu morri? Caraca, o trabalhador fez 19 tarefas? Caraca, mano. Ó, não sabia, mano. Cara, o Zee Flower... Será que era ele? Não. Era o Zee Flower, cara. Nossa, devia ter reportado, mano. Devia ter cuidado do Zee Flower, mas eu fui bobo. Vamos pra próxima, né, galera? Meu Deus. Isso, embora pra última partida, galera. Eu coloquei aqui como ocultista de novo. Só que eu diminuí um pouquinho o cuidado dos impostores e do ocultista, galera. Agora é 25 segundos. E vamos nessa, né, cara? Coloquei no mira HQ. Mate a maldição e seus inimigos. Ó. Pronto. Dane-se. Já fiz. Eita, o cara teleportando, mano. O cara é Mobile 2. Nossa, o cara já dutou, mano. E aí eu dutar aqui? Ó lá. Dutar aqui, Marta. Não tem que selar. Tá ligado? Ó lá, eu sem noção. Oi. Quero conversar com você. Ah. Mano, eu tava conversando contigo, cara. No vídeo, mano. Eu vou falar com ele aqui, ó. Tava conversando com você. E aí? Vai fazer scan ou não? Ó. Beleza. Mano, eu consigo amaldiçoar. Ah, mano. Voltou uns 5 segundos pra amaldiçoar, cara. Onde, mano? Onde? Onde? Temos 2 impostores e 1 ocultista. Quem reportou? O trabalhador, mano. Que... Mano. Quem é o trabalhador que reporta? O ocultista é tu, rei. Será, Pantam? Será, Pantam? Rosa matou na frente da varanda. Bom. O Thomas acusou o Rosa. Voltaremos? É o Dylet ou o Kaikli? Bom, podemos skip. Não, cara. Mas... Fala aí os impostores. Ué. Tu matou na frente? Não entendi, não. Voltando o Kaikli. Não entendi, galera. Olha. O cara acusa pra depois skip, mano. Ah, mas ele é trabalhador. Mano, não importa. Nossa, pior que 10 pessoas aqui com um trabalhador aí é complicado, né? Mas... Se ele acusasse impostor, ia ser bom pra ele porque ia ter menos pessoas morrendo. Aí o tempo ia ser melhor. Mas é isso, né? O cara sabotou aqui 1 a 2. Ah, nem o cara tem que amaldiçoar, mano. Que tristeza. 9, 6, 8, 6, 3. Cara, eu já vou amaldiçoar alguém aqui, mano. Sem dó, sem piedade. E se alguém aparecer aqui, né? Ninguém foi pra baixo. Que tristeza. Todo mundo junto? Aí, eu tenho noção aí, ó. Beleza. Fazendo essas tarefas aqui. Ótimo. Mano, o que foi pra cima ali que eu não vi? Oxe. O que foi pra cima ali que eu não vi? Ah, eu tô na frente. Ah, mas justo o cara que é o Motsu. Kaigli. Ué, não foi o Kaigli, cara. Não foi. Ué, não foi. Ué, não foi o Kaigli. Mano. Pra mim foi o T-Pantum. Pra mim foi o T-Pantum. Porque eu não vi o T-Pantum. Eu vi o Diets e o Zee e o negócio. Eu não vi o T-Pantum ali. O T-Pantum. Mas foi o Diets que eu vi. Então eu não sei, cara. Só porque eu fui no banheiro. Meu Deus. Quero expulsarmos errado. E aí? Ah, cara. Não é possível, mano. Cara, era o... Mano, era o Diets. E o... Ah, o cara... O impostor desconectou. Só tinha um impostor, cara. Ah, meu Deus, gente. Vamos pra outra, galera. Nossa, mano. O cara é muito burro. E sim, bora, galera. Essa aqui vai ser a última. Porque perder pra palhaço é sacanagem, cara. E diminuir também o cooldown pra 17 segundos, galera. Tá pro impostor também. Tá bem pro ocultista. Então... Vamos ver o que a gente faz aqui. Só pra finalizar o vídeo rápido, né? Ó, a chave pronta. Isso aqui, ó. Beleza. Nossa, eu tenho que matar, mano. Matar, não. Ó, o carinha desceu. Vai, sabe? Botar a luz aí. Beleza. Ai, mano. Deixa eu ficar aqui no canto. Mano. Mano, não é possível. Mano. Os caras passam pelo corpo e não reportam, gente. Ai, cara. Mano. E aí? Mano. Meu Deus. O corpo é irreportável. Mano. Mano. É por isso que não reportaram. O corpo é irreportável. E aí, Reginaldo. Beleza? Como é que você tá, meu nobre? Vamos, Zflower. Vamos apertar o botão aqui, Zflower. Vem, Zflower. Ah, o cara não ia apertar o botão. Será que vai vir alguém aqui? Eu sei noção. Vem cá, Zflower. Vem cá. Mano, os caras fogem, gente. Nossa, que raiva. Dane-se. Matheus de Flower. Vou apertar o botão. Ó. Apertei o botão, ó. Seguinte. Seguinte. Rolou duas mortes. Ó. O primeiro corpo estava irreportável. Não me lembro se é do Zflower ou se é do outro. Eu fiquei no cantinho ali porque tive que ficar e ficar. Pode pixelar. Mas não vou acusar pelo entretenimento. Será que eu se inscrevi a bateramento de likes? Não sei, né? É 1k de likes agora. Mano, laranja. É porque eu já sei quem é. Aham. Aham. Aham, Thomas. Quem é, então? Bom, aqui eu vou skip, galera. Se bem que... Ah, o Thomas está imaldiçoado. Esqueci dele. Não vou acusar pelo vídeo, né, Regi? Ah, tá. Por que sempre tem que ser eu? Aqui, eu vou perguntar aqui. Por que sempre tem que ser eu? Por quê? Nossa, não. Vou começar a gravar. Gente, permissão de vocês. Eu posso começar a gravar mais de tripulante, assim? Mesmo que as partidas sejam... O foco seja impostor? Só pra... Nossa, mano. Beleza. Nossa, pior que é... Mano, não é possível que os impostores já estão mortos, né, galera? Nossa, o meu modo é modo de suar, mano? Calma aí. Quem vai fazer aqui? Eu não vou fazer. Cara, eu sou muito idiota, né, galera? Aí, ó. Fizemos... Eu acho, né? Nossa, o trabalhador está com sete tarefas, gente. Mano, eu vou apertar o botão. Calma aí. Acho que eu sou bobo, né? Sem noção. Calma. Deixa eu ficar aqui no botão. Ah, eu estou sem botão. Esqueci, né? Aperta o botão. Aperta o botão. Aperta o botão. Meu Deus, aperta o botão, superpão. Aperta. Ah, o cara comeu na frente de todo mundo, gente. Não, todo mundo não. Na frente do carinha, mas o carinha nem importou, cara. O carinha nem está nem aí, ó. Ah, pelo amor de Deus, mano. Vou teleportar, ó, galera, ó. Eu vou atrás da galera. Ai, mano, o gutão impostor... Não, deixa eu arrumar reto, pelo menos. Ai, mano, que bugado. E aí, impostor, o que nós fazemos aqui? Gente, quem que me engoliu mesmo? Vou ultrapassear um pouquinho. Ó. Nossa, nem mesmo quem que me engoliu. Foi o Seno... Não, não foi o Seno, 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 só eu matei. Ai, mano, quem que me matou, galera? Foi o Thomas? Não, não foi. Foi o Onze. Não, não foi. O Onze estava aqui, eu sou burro. Não, mano, era o Super Pão, mano. Esqueci dele, mano. Ah, mano. O impostor foi... Não, o detetive foi abençoado. O impostor estava vivo, mano. Na verdade, o impostor... Não, o impostor foi engolido agora, por isso. O outro impostor foi abatido por mim, mano. Mas, enfim, galera, espero que você gostasse desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, deixe seu like. E é isso, se inscreve para mais vídeos. Eu espero vocês na próxima. Muito obrigado, um abraço do Rede. E falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho